Cê tá triste? Chora não. Não fica triste não. Só chora quem a voa no canal do Passadão. Só chora quem a voa. Cê tá triste? Não fica triste não. Só chora quem a voa no canal do Passadão. Cê tá triste? Não fica triste não. Só chora quem a voa no canal do Passadão. Largada pra mão, tem teu puxão. Dizer é co-pipão. Tudo isso cê só vê no canal do Passadão. Se gosta de diversão, tá no lugar certo, amigão. Só chora quem a voa no canal do Passadão Estamos no estandão de novo, né, fechamento Rapaziada que assistiu, assiste aí Deu bom no outro campeonato aqui Ó, vuzinho ali, ó Os lenhaduros Ó, os lenhaduros Tô com o fechamento ali, dá onde você é, fechamento Chega, 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 chega Fala com nós, lá onde você é Minas, Uberaba Aí, rapaziada de Uberaba, aquele salve do fechamento Tamo junto, fechamento Tô aí hoje, rapaziada Ó Pode soltar, pode soltar É, bormigão Alô, solteiras Quem tá aqui? Ó, Fernandes Alô, solteiras, deixa o número, deixa o número aqui Fala o número Meu amigo aí, rapaziada, ó Você não vai soltar Então tá bom, bora Esse daqui, ó Tá sempre online Aí, canal do Passadão Passadão Só chora aqui, hein Viu, ó Viu, com tudo Tá bombando Já vamos, já vamos, já vamos Ó, rapaziada, tudo aí, ó Queria filmar um por um, não dá, não dá Formiga não tá deixando Menor tá ali também Ó Só um focazão Já tosa, rapaziada Já formigão do lado esquerdo aqui Contra o chocolate O chocolate passou por baixo Formigão deixou, ó Já entrou no salseiro Formigão agora entrou de baixo Campeonato individual da Kings Mandou um salve pro fechamento Puxou e mandou Mandou ele Formigão ganhou aí Já vai você Formigão agora cortou Tá do lado direito Formigão Contra o famoso Matheus Do Vendetta A máquina da Vendetta aí, ó Vai lá, formiga Olha o tamanho dele Deixa eu filmar o menos, ó Olha o tamanho dele, ó De murcha, ó Óculos amarelo O moleque é estiloso Vamos que vamos Fechamento, ó O moleque não tem medo De mandar linha, tá, rapaziada Se solta campeonato aí Fica só chocando Com o pipa pertinho Moleque de 5 anos Descarrega a linha, hein E o formiga veio Pra rapar a criança Vamos que vamos Vamos que ele veio Pra rapar Ele voltou Ele não O moleque tirou do vento Rapaziada Aquele ali, ó O Fernando Pegador de solteiras Ah, você quer sair no vídeo Eu tô te dando moral, viado Moral do caralho Rapaziada O Matheus resolveu atacar, ó O formigão deu uma esperada O Matheus passou por baixo agora, ó O Matheusinho Voltou O Matheus O formiga resolveu esperar O formiga é experiente, né, rapaziada Um minuto Ele vai esperar a hora certa O Matheus já embicou agora Pra fazer a tosa, ó O formiga tirou do ângulo, ó Fala pra ele Vem, formiga Vamos que vamos Fechamento O lado esquerdo Matheus E o lado direito O formiga tá por baixo Pipinha preta E o Matheus por cima Embicou pra dentro E Formiga cortou, rapaziada Olha ele, ó O homem é brabo, hein Alô, solteiras Quem precisar Aí, ó Vamos dar um salvo Pros caras da diamantada, aí Pegador de solteira Tá online hoje Ó, formiga agora Tá do lado direito, rapaziada E o Fernando Do lado esquerdo E aí Tá valendo? Não, quero saber Que é Que é camaradagem Camaradagem Camaradagem, aí Tá valendo sim, viu, rapaziada É muita camaradagem Fernando com seu pipinha vermelha Passou por baixo, olha lá Viu como ele atacou os caras Cortou Vamos ver se ele vai esperar, rapaziada Pra fazer o relo pelo menos Um minuto e meio, aí Pra ter o vídeo Vamos ver Fechou Eu comecei a gravar um pouco antes Pode ir, pá Rapaziada, tá aí, ó Pegador de solteira do lado esquerdo Formigão do lado direito Ó, o pegador passou por baixo É difícil achar uma solteira, né É A solteira que eles arrumam Que ele arruma aí Você é louco Um minuto Era melhor tá casada Você tá louco Só chora quem voa Esqueça Tá valendo, hein Tá valendo, hein Fernando Você sabe, né, Fernando Isso é fechamento Ó, agora ele vai Agora ele ataca Tá vendo como ele ataca os caras Ó Ó Aí, ó Tá vendo, ó Bota no chão, bota no chão Ó Tá vendo como ele ataca os caras Tá vendo como ele ataca os caras? Fala pra mim Por que que só comigo você fica em cozinha no relo? Não, eu quero que você fale aqui pra rapaziada ver Ele deu a brecha pra mim Deu a brecha Se esquece, esquece A minha máquina aí, ó Famosa estrela do pipa aí A mais nova estrela do pipa, Matheus Como é que é? É Só tentei o pamão Só tentei o pamão? Gerecou pipão? É O moleque é bom Olha o estilo dele Esse óculos aí Da hora, hein Manda um salve aí pra galera do canal aí É Fala salve, rapaziada Salve, rapaziada É, nós Tamo junto, Matheus Rapaziada O Endel aqui da Bala de Prata Valendo Montou o formigão ali de novo O formigão ganhou As três direto aí, rapaziada Então tá passando direto ele Porque hoje a gente tá Quem ganha, continua, né Então Campeonato individual Formiga passou por baixo O Endel tá com a sua pipa Laminada, dourada É uma pipa do Endel da hora Formiga com a sua pipinha preta O Endel passou por cima devagar O formiga foi pro vento Esperto como sempre Experiente O Endel foi e voltou O Endel tá com a sua pipa Rápida em fechamento Bom, rapaziada Acho que essas pipas São duas Wanda Pelo que eu tô vendo aí Duas Wanda Provavelmente umas Wanda Modificada, né Porque tá um pouquinho mais rápida Mas É Wanda Então Vamos que vamos As pipas iguais Rapaziada, não quer tos O Endel passou por cima de novo Fechamento O formiga já voltou pro vento E entrou Agora ele entrou Agora ele entrou, rapaziada O formigão veio na cabeça do Endel Voltou Voltou Rapaziada Vocês que estão aí inscritos no canal Quero começar a participar das infas Toda semana a gente vai fazer as infas de dois reais aí, beleza? É, sem nomes aí Valendo duzentas flechinhas Então Uma por semana Só chora quem voa Vamos que vamos Ó Formiga passou por baixo de me Estou indo por cima aí Deitiou O que é isso? Essa senhora Só chora quem voa A hora que eu gritar 30 segundos Eu ainda já Ô, ser irmão do Super Choque Quem der, hein Alô, Super Choque Não, Super Choque Super Choque é um parceiro nosso da equipe Igualzinho você Alô, Super Choque, ser irmão aí, ó Rapaziada Do lado esquerdo do Endel E do lado direito Nosso fechamento Nando Lá do Alcatéia Mandar um salve pros caras do Alcatéia aí Os caras de Francisco Morato Assiste o nosso canal Um salve pro Biel Fechamento Ó, pro Eliseu também Do Brabo Tá na outra chave ali Ó A argila flechinha tá por baixo E o Ender por cima Já mostrou a tosa Tá lembrando que os meninos Não tá pra brincadeira Se der rabiora Eles vão pegar Ele já encurtou a linha Beleza Um minuto A flechinha passou Rapaziada Até fiquei quieto Por causa do barulho Da gila flecha É bom de ouvir Ó o lugar do riva Vá, vá, vá Ela amedronta Ela não amedronta não Amedronta Ó, me corre Deu de pra cima Voou Pra chover quem voou Ou ainda ganhou mais um Aí, fechamento Ó, me corre Deu de pra cima Voou Pra chover quem voou O Ender ganhou mais uma Aí, fechamento Rapaziada Valendo aí O Ender ganhou mais uma Então continua Segue a regra Beleza O Ender com a sua pipinha Série ouro Bala de prata Com a pipa série ouro Cariquinha Caricado Os caras é ricos Os caras é ricos Os caras é a bala de prata E pina pipa de ouro Os caras é ricos Cariquinha Cariquinha Vamos que vamos Rapaziada Ó O Ender agora Tá com um novo cruz Aí Tá deixando passar por baixo Tá cruzando por cima Tá com um desempenho Fenomenal Nessa tosa aí Surpreendendo os atletas Ó Comentarista de jogo Você viu É Vou começar a fazer aqui O pós-campeonato Ao vivo Igual a narração de jogo É Tem que fazer o pós-campeonato Depois né Depois do campeonato Tem que fazer uma prévia Comentarista Depois se o formiga Ser contratado pela Passadão É pra ser comentarista Ó E aí pode ser hein Gostei Gostei Pra explicar as tos Pros fechamentos aí rapaziada O que que vocês acham É o seguinte Ele tá indo por cima Ele vai tentar limitar Mas o Leizinho Também tem um cruzo Muito bom Que é o rango por baixo Soltar da Lagara Prova E Matuza já tá aqui também Acho que ele quer tirar Alguma dúvida Ó o campeão Esse daí é máquina Um minuto Não quer passar por baixo Tá esperando também a tosa Esperando um sendo Um esperando o outro atacar Rapaziada tá jogando na defesa Lembrando a todos Que Essa é uma brincadeira Que a gente chama De brincadeira de base É pra galera se divertir mesmo Valendo Apenas o troféu Apenas o custo do troféu Viu rapaziada Não tem cancha A regra é cortar E bora que vai Minha brincadeira deu certo E Já tá virando Só ligado né Fechamento Ninguém veio aqui pra Colocar regra No seu campeonato Tá vivendo uma brincadeira Tradicional aí Da equipe O pessoal veio pra brincar A galera não veio hoje Pra colocar regra Aí quando é assim É bom 30 segundos Rapaziada Acabou o tempo Zero e dois Só lembrando Agora parece que vai ter a tosa 10 segundos 10 segundos É isso Bateu no chão Tá sem controle Tá sem controle Tá sem controle Tá valendo aí Beleza O Fernandão Já matado A solteirão Contra o famoso Matheus Matheusinho aí Rapaziada Você viu o garotinho aí O Fernandão Já passou por baixo Tá lá do Banguelo Mordendo Banguelo Banguelo Mordendo O moleque foi no cabresto O moleque é esperto Não é bobo Ele não é bobo Rapaziada O Fernandão Deixou ele passar por cima Ó Por baixo Ele passou por baixo O Fernandão Tá por cima O Fernando ganhou Então ele vai de novo Né fechamento Vamos que vamos Quanto o chocolate da Alcaté Aí agora Chocolate Tá de peixinho E o Fernando de pipinha Chocolate disse Que vai passar por baixo O Fernando falou Que não vai deixar Então vamos que vamos Vamos ver Chocolate veio bem baixinho Mandar um salve Para a rapaziada Da Kings aí Que fez o campeonato Campeonato show Top individual Importante aí Para a gente Melhorar a técnica Campeonato não Brincadeira de base Fala para os caras aí Não É campeonato É campeonato fechamento Esse negócio é de Falar que um é primeira divisão Outro é segunda divisão Outro é base Isso daí é vaidade É campeonato Vale o troféu Tem tempo Todo mundo alinhado É campeonato Para ganhar aqui Tem que ganhar em outros lugares também É brincadeira de base De repente não Criar polêmica Tá vendo Tá vendo Comigo ele não faz isso É foda Robs Passadão Chocolate E o formigão Na contenção aí Bora E aí chocolate Tá bom aí chocolate Tá bom Tá bom Vai Chocolate por baixo Robs por cima Robs não passa por baixo Robs não voou ainda Robs não voou ainda Robs não voou ainda Rapaziada Tô do lado do Leizinho Aqui agora Contra o formigão Rapaziada Vocês que viram Eu acabei de voar Infelizmente Tentei fazer a tosa Pimpa sal do vento Também E fechamento Ganhou Vamos que vamos Rapaziada Só chora Que me vai no canal Você não pode me igual O Diego Já me ligou Já queria Não Se ele der o rancor Ele vai dar 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 o rancor Tá valendo Rapaziada Não teve tosa ainda Os caras estão esperando Então nem estou falando Fechamento Formiga está do lado esquerdo Leizinho Do lado direito Tá valendo Leizinho Tá valendo sim Pensei que não Formiga está cada embaraçada Desembaraçou Um minuto Aí estava o Kaique Regó Aí eu desci e desci A formiga está querendo Passar por baixo Agora que ela desembolou Bateu A formiga bateu no chão Então o Leizinho ganhou Rapaziada Foi lá do lado esquerdo E o Leizinho Que ganhou do formiga Que bateu no chão Tá do lado direito Rapaziada Olha Ele é maldoso O problema dele é que está dando esses rancinhos É, mano Ele tem que ir trabalhar Ele vai voar Porque a raiva vai gravar Na raiva Não está passando com ele Esse coisa no mata-mata Aí vai dar a raiva Rapaziada O Fernando passou por baixo O Leizinho O Fernando entrou Corta a rabiola, velho O Fernando passou por cima agora Passou por cima O Leizinho com a rabiola Pelo que eu estou vendo Abaixa aqui Leizinho O leijinho tá dando na rabiola Fala rapaziada do canal, tô com a máquina aí Não passei de fase Deixa aí, deixa aí Vai pegar quem? Timi High Fechamento, é o seguinte Eu vou filmar o mata-mata Vou filmar a final, assiste o vídeo todinho Só chora quem voa e eu tô Tch, tch, tch Chora não Só chora quem voa no canal do Passador Só chora quem a voa Cê tá triste, não fica triste não Só chora quem a voa no canal do Passadão Cê tá triste, não fica triste não Só chora quem a voa no canal do Passadão Largada pra mão, tem tempo pro chão Direco ou pipão Tudo isso cê só vê no canal do Passadão Se gosta de diversão, tá lugar certo, amigão Só chora quem a voa no canal do Passadão Passadão